E aí pessoal, EduardoSuzukiTenisCerto.com Hoje o vídeo é sobre segurança Então vamos lá pessoal Eu sei que é legal treinar na rua Treinar no parque E a gente sabe que a corrida é um esporte Solitário, né Muitas vezes a gente está correndo sozinho A gente não tem algum parceiro Ou uma parceira aí pra correr E a gente corre sozinho E de repente pode acontecer um acidente A gente nunca sabe o que está esperando por nós no meio do caminho Não sei se você já chegou a pensar nisso Mas correr na rua é sempre um perigo, né Lá em Curitiba a gente costuma correr na canaleta do ônibus Imagina o perigo que é isso daí A gente sabe que é perigoso Eu sou mais curitibano, maluco Corre na canaleta do ônibus Deixa aí nos comentários Se você é curitibano e corre na canaleta Então de repente acontece um acidente Eu, por exemplo, não gosto de ficar carregando um documento Antes eu carregava a minha carteira de motorista Mas daí ela vem naquele saquinho ruim E entrava lá o suor E a carteira ficava toda molenga Eu parei de fazer isso daí Daí eu falei Putz, eu preciso de alguma coisa Pra minha identificação De repente acontece alguma coisa Como é que as pessoas vão ficar sabendo, né E daí um tempo atrás Eu comprei nos Estados Unidos Essa pulseirinha aqui com identificação, né Eu comprei na verdade pela internet E daí quando chegou aqui Eu fui taxado uma nota A minha pulseirinha acabou custando quase 300 reais E daí é um absurdo Daí eu sei que se eu não pagasse o imposto Provavelmente o negócio aí Acabaria sendo perdido pelos correios E eu falei Ah, vou pagar esse negócio Pelo menos eu tenho uma pulseirinha, né E daí nessa pulseirinha aqui A gente coloca o nosso nome O nome de um contato Ou tipo sanguíneo Qualquer tipo de informação que você queira Que você achar importante Pra um socorrista No meu caso Eu coloquei o nome da minha irmã Com o telefone dela E o nome do meu pai Com o telefone dele Só que depois de um tempo A minha irmã Ela morava em Florianópolis E ela acabou se mudando pra Curitiba E o meu pai Ele trocou o telefone dele Então Essa plaquinha aqui de De aço inox Ela acabou perdendo a validade dela Daí se tornou inútil Eu correr com a minha pulseira Algumas pessoas já tinham reparado Que eu uso essa pulseira Nos vídeos de unboxing E sempre me perguntavam O que era E daí como a pulseira Tava desatualizada Eu procurei na internet Algum serviço aqui no Brasil Que fizesse Esse mesmo trabalho Que os gringos fazem lá fora E daí eu encontrei A Selfie ID Falei Pô, a Selfie ID Faz um negócio bem parecido Que legal E daí o preço Era muito inferior Daí eu entrei em contato Com eles Eles ficaram sabendo Lá que eu tinha o canal E eles me mandaram A pulseirinha Vem nessa embalagem aqui Vou mostrar aqui no detalhe Vem nessa embalagem aqui Bem legal Vem no envelopinho Daí eles acabaram me mandando Duas pulseiras Essa azul E essa preta Eles tem quatro modelos Lá de pulseira Daí Eu gosto dessa aqui Mais fininha Que eu acho ela mais discreta Eles tem essas quatro opções Então eles me mandaram aqui Vamos dar uma olhada A pulseira é bem parecida Com a gringa Muito legal isso daí Eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque eu gosto muito Acredito muito nisso daqui E é um trabalho bem bacana Um produto bem interessante E agora eu tenho A pulseira atualizada E com os dados Que vão funcionar pra mim É bem legal Nessa plaquinha aqui Da Selfie ID Eles permitem que eu coloque Três informações No meu caso Eu coloquei O meu nome O nome do meu pai E o nome da minha irmã E daí as outras duas linhas Aqui que eles têm Tá dizendo o seguinte Insira o código do verso E daí tem www.selfiedi.com.br Barra PPS PPS significa Perfil de primeiros socorros Daí Atrás aqui da plaquinha Tem um código Que é o que o socorrista Quando ele Ele te encontrar Por algum motivo Ele vai acessar esse site E colocar esse código E esse código aqui Vai abrir na tela do computador Todas as suas informações Eu sei que esse vídeo Não tem nada a ver Com um tênis Que é o comum Desse canal Mas eu acho Que vale muito a pena Eu compartilhar Essa informação com vocês E sabe uma coisa legal Que a Selfie ID fez Eles gostaram Dessa ideia Na divulgação Falei que ia fazer Um vídeo falando Sobre o produto deles Esse vídeo aqui Não é patrocinado Eles não estão me pagando Nada por isso É que eu acho Muito legal esse produto Então eu acho Que vale a pena Eu compartilhar com vocês E daí o que eles fizeram Eles me deram 20 cupons Com 10% de desconto Então se você quiser comprar Uma pulseirinha dessa daqui E você colocar o código Tênis Certo Lá no carrinho Você vai ganhar 10% de desconto Mas então são só 20 cupons Que eles deram Então é bom você correr Se você estiver assistindo Em 2020 Esse vídeo Talvez esse cupom Já não esteja valendo Então se você está assistindo Em novembro agora E quiser ganhar Esse desconto de 10% Coloca lá Tênis Certo E você vai ganhar O desconto Então é isso aí pessoal Deixa aí nos comentários Se você já tem alguma pulseira O que você usa Para se identificar Na hora de você correr Se você carrega Com seu documento Ou você carrega Alguma pochete Alguma coisa Deixa aí nos comentários Para a gente ver A sua opinião Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo Como sempre Deixa um joinha aí Isso daí me ajuda Para caramba Siga as redes sociais Do Tênis Certo Todos os links Estão na descrição Desse vídeo E muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos Abraço a todos Tchau.